Eu espero por essa festa. Aleluia Jesus. Santo é o Senhor. Amém. Muitos crentes vão sumir, sem queixar a explicação, carros prontos de hospitais e perder a direção, a igreja de Jesus, ninguém mais vai encontrar. Amém. Muitos crentes vão sumir, sem queixar a explicação, carros prontos de hospitais e perder a direção. Muitos crentes vão sumir, sem queixar a explicação, carros prontos de hospitais e perder a direção. Muitos crentes vão sumir, sem queixar a explicação, carros prontos de hospitais e perder a direção. Muitos crentes vão sumir, sem queixar a explicação, carros prontos de hospitais e perder a direção. Muitos crentes vão sumir, sem queixar a explicação.